Boa noite a todos e a todas, a todos aqui presentes. Mário Severino, grande amigo, de longa data. Tive o privilégio de olhar o filho dele na instituição privada em qual eu trabalho há 13 anos. E o Marquinho, assim a gente chama, menino especial. Se eu não estou errado, passou em três universidades públicas, cinco universidades públicas. E muitos falam que, às vezes, nós não temos instituição de ensino de qualidade na cidade de Capivari. Está aí a prova, né? O filho dele passou em cinco universidades públicas. E, assim, outro orgulho nosso é que, recentemente, seis alunos da instituição onde a gente tem o privilégio de trabalhar passaram em universidades públicas como o Nesp e o Fiscar. E está aí o exemplo aí. Aliás, um dado interessante é que na sala do Marquinho, que é o terceirão 2008, 14 prestaram vestibular na universidade pública e 12 passaram, né? Aí está a prova que nós temos instituições de ensino de qualidade, tanto no ensino privado, quanto no público também. De antemão, tive a oportunidade de agradecer o Nelson, o Matheus e o Eliseu, por ter confiado a presidência. Infelizmente, não vencemos, já sabíamos disso. No entanto, parabenizo o Bruno pelo pleito, né? E a vida é assim. Me propus a ser vereador, sempre que tivesse a oportunidade de batalhar por algo, iria batalhar. Nosso trabalho começou dessa forma. Registrando a chapa, né? Dialogando com os dois vereadores, que eram veteranos de casa, e abriram mão para que a gente saísse como presidente. Posteriormente, fizemos uma visita à Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social. Gostei muito do que vi na Secretaria de Educação. Parabenizo pela escolha da secretária. Ela se mostrou engajada e dotada no conhecimento do qual eu não sabia. E eu acredito que a educação também é servida de secretárias. Fiz uma visita no Desenvolvimento Social. E o que eu quero dizer com tudo isso? E avisa o prefeito Rodrigo. Seremos oposição, sim. Mas uma oposição construtiva. Aquela que aponta, mas que também traz soluções. Viu, Rodrigo? E eu acho importante no sistema democrático e salutário a oposição. Por quê? Muitas vezes a oposição abre os olhos da situação. Dando exemplo disso, fiz recentemente uma visita, acho que quem me tem no Facebook acompanhou, fiz uma visita no bairro Jardim Branil e o Jardim do Bosque. E lá encontramos algumas coisas nas quais eu acredito que podem ser melhoradas. Por exemplo, ponto de ônibus pintado na garagem de munícipe. Rampa de deficiente pintado na garagem de munícipe. Só para vocês entenderem. E algumas mudanças de ponto de ônibus, onde se tornaram muito perigosas. Eu acho que não foi estudado, no horário de pico de aula, os lugares onde as crianças desembarcam. Isso é extremamente perigoso. E alguns munícipes da região ali até reclamaram a respeito. Vou fazer as indicações para que sejam feitas as mudanças. Eu estudado junto à empresa o melhor local para se adequar a esses pontos de ônibus. Além de redutores de velocidade. Tive o privilégio de ficar aqui por um mês, na Câmara Municipal Velha ainda. Acho que parte do pessoal aqui pode ter o privilégio de falar que ele gislou nas duas câmaras municipais. A do centro da cidade e nessa nova aqui. Acho que a gente faz parte dessa história e é um legado nosso. E na oportunidade, meu primeiro projeto foi o aumento do secretariado. Qual que era a minha preocupação no momento? Eu entendia que o secretariado precisava de um valor melhor. No entanto, na ocasião, foi proposto um valor de salário em torno de seis mil reais. É aí que eu achei um exagero. Por quê? Qual é o resultado disso? Percebo que o Legislativo virou trampolim para uma secretaria. Para quem não entende, hoje o nosso salário gera em torno, nós precisamos esconder, em torno de dois mil reais. O que se acontece? Outras pessoas acabam pleiteando a vaga numa secretaria e aí passam a receber seis mil reais. E abandonam todo aquele legado que foi disseminado durante a campanha. Então, me preocupo muito com essa situação. Eu não acho coerente, respeito, mas não acho coerente. E queria deixar aqui o meu repúdio em relação a esse tipo de ação. Esse salto do Legislativo para alguma secretaria. Outra questão que me atormenta bastante. Alguns pais e alunos me procuraram ali da região do Querubim. E falaram que, acredito que aquela estrutura que hoje se encontra onde foi desse telhado, não suporta mais um telhado pesado. E foi dada uma opção de colocar um telhado sanduíche. O que acontece? Muitos pais estão preocupados que se na próxima ventania, com telha brasilite levantou, eles estão preocupados que a telha sanduíche levante de novo. E embasado em que eu estou falando? Duas pessoas que são especialistas nesse tipo de serviço, falou. Existe a possibilidade, a gente pode descartar. Então, peço uma atenção, viu, prefeito? Com quem está acompanhando a obra. Quem está acompanhando a obra. Que faça um trabalho digno ali. Para que a gente possa preservar as vidas das crianças. Me concede uma parte, com relação a isso. Muito bem colocado, lembrado. Eu também recebi. Até, Rodrigo, eu queria aproveitar, da mesma forma que o Denilto, com relação a uma preocupação muito grande com relação à escola dos pais e dos alunos. Até então, eu acho interessante, então, da prefeitura, até vamos ver aqui, de repente, fazer por requerimento, um laudo do engenheiro que está se responsabilizando com essa estrutura que está sendo colocada. Não, tipo assim, um engenheiro que seja da prefeitura, quem é que seja, apresentar um laudo responsabilizando que está seguro. Porque, é assim, eu não sou da área. Não sou engenheiro. Às vezes, vem os pais passar essa informação para a gente. A gente acaba ficando preocupado. Ou seja, está envolvendo crianças. Então, seria interessante a gente ter um parecer de um engenheiro, alguma coisa do tipo aí, para dar um laudo que garanta que está tudo ok, que é seguro, até mesmo para poder despreocupar os pais. Então, seria interessante fazer isso daí também. Agradeço. Sem dúvida. Já chegando nesse pedaço. Muito obrigado, vereador. E acho que o Flávio ilucidou bem a respeito do projeto 025, 026 e 027, que causou certo incômodo na tarde de hoje, pelo que eu percebi, que é relativo a qualquer investimento do campo. Eu seria contra se fosse um convênio, tipo o SP desenvolve. Tenho colegas aqui que já votaram a favor. Eu não votaria a favor de um convênio. Entendo que isso onera os cofres públicos. Porém, o convênio não tem os mesmos moldes. Deixar bem claro que esse dinheiro vai ser buscado fora. Só que o mesmo empenho que nós temos hoje para com o estádio, o prefeito gostaria de pedir também, em relação às questões muito bem colocadas, do remédio. Muitos munícipes do Jardim do Bosque me cobraram a respeito dos remédios. Inclusive, um, se vocês perceberem, estão com inúmeras receitas. Ele está, ó, eu não vou perder esperança. Dia sim, dia não, eu vou no posto e vou buscar o remédio. Quando tiver, eu acredito que eu vou ter o remédio, sabe? E foi uma das primeiras cenas que eu me deparei quando fui fazer as visitas no bairro. E confesso para você que me deixou um tanto consternado e também chocado pela situação. Que dia sim, dia não, ele vai ver se tem o remédio. É porque ele está recebendo alguma informação e está criando expectativa no munícipe, entendeu? Então, eu gostaria muito que olhasse esse lado com carinho, viu, prefeito? E nós estaríamos aí para cobrar, mas de novo, também apontando soluções para os casos, tá bom? Finalizando... Desce um minuto para o vereador concluir. Não mais era isso que eu queria deixar externado aqui. E muito obrigado a todos.